Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game de hoje é esse aí, Karnov's Revenge, também chamado de Fighter Stories Dynamite, do Sega Saturn. Bom, esse game foi lançado para os arcades da placa do Neo Geo e também para o Sega Saturn. O Fighter Story é uma série já até relativamente conhecida, apesar de não ser uma série meio stream, mas muita gente conheceu a versão dos arcades, do Neo Geo e também a do Super Nintendo, aquela antigona, primeiraça. Bom, o game é bem bacana, ele faz uso do cartucho de 1 Mega de RAM, todos os personagens famosos dessa série, famosos entre aspas. Esse game é bem interessante, ele também deu alguns processos, umas lutas judiciais entre a Capcom e a Data Est. Ou Data Est, melhor falando. Mas o que a gente tem é um jogo bem interessante, bem bacana, esse foi o último jogo da série Fighter Story, né? E vamos lá, parar de bate-papo, vamos cair para dentro da pancada, vamos lá. E tá aí, temos um tempo até considerável para ver, como vocês vêem, tem praticamente todos os personagens que já fizeram a participação dos outros jogos da série, né? Mas vamos jogar aqui com o principal, aquele que você quer ver, o horroroso, Mizoguchi! E aí vamos enfrentar o Lee. Esse game é bem interessante, cara, o fato que ele usa o cartucho de expansão de memória de RAM de 1 Mega do Saturn, né? Aquele usado nos jogos da SNK. E como vocês viram, praticamente não há load no game. O jogo é praticamente uma cópia carbon do arcade mesmo, né? Ah, miserável. Ele tem uma jogabilidade bem firme, né? Bem sólida. Assim como os outros jogos da série Fighter Story, né? Apesar de não ser uns jogos, assim, maravilhosos, mas eles sempre tiveram uma boa jogabilidade, né? Ah, miserável. Aqui a gente tem que acertar os pontos fracos do inimigo, para tentar bolar eles, né? Tentar deixá-los tontos. Acertando várias vezes no ponto fraco do inimigo, o inimigo vai ficar tonto e você pode ir lá e acabar com a vida dele, né? Arrebentar com ele ali de uma vez, logo. O game não tem gráficos, assim, espetaculares, né? Mas também não são feios, não tem gráfico feio também. Temos dois tipos de especial, né? Tem um especial de poluva e tem o outro especial dessa magia aqui do tigre, né? O problema é que ele fica muito tempo carregando ela e a máquina geralmente vem batendo a gente, né? Vem arrebenta da gente. Se a máquina não fizer nada, vai tomar um magião do tigre na cara ali. No caso do inimigo, o ponto fraco dele, são essas partes que ele fica piscando, né? No caso dele ali, se não me engano, é a altura do joelho, né? Do Mizoguchi é a testa ali, onde está a faixa, né? Game, como vocês veem aí, a gente vai passando as telas com um load mínimo, né? Um tempo de load muito pequeno, né? O jogo praticamente carrega tudo na memória RAM do começo do jogo. O jogo tem um pequeno loadzinho no começo do jogo, né? Quando você bota ele, que ele dá o primeiro boot. E dali já era, né? Vai o load bem rápido depois. Eu acho que o Zaza, né? Esse personagem aí, eu não ia falar africano, né? Acabei eu bolando, querendo bolar ele, ele me bolou. Esse personagem parece que está na África, né? Mas não é esse africano, Madagascar, não sei. Que lugar é esse aí. A gente vê os animais, ele tudo parado, só piscando pra gente ali, né? E o legal também é isso aí, a passagem do dia pra noite, como na série Fatal Fury, né? Também acontece esse lance, essa curiosa, esse curioso detalhe, né? Ele já está quase bolando, está piscando ali. Ah, me bolou primeiro! Desgraçado, cara! Cara, vai poder. Ah, bolou agora. Ah, eu não acredito, eu errei, cara! Vamos brincar. Ele tem uns golpes que passam por dentro, cara. Os golpes da gente. Ele vem traiçoeiro, o personagem traiçoeiro. O cara do malandro é arrebentado. Bom, esse jogo nunca foi famoso pelos gráficos, né? Sempre foi famoso pela boa jogabilidade, né? E pelo processo que a Capcom moveu contra a Data East, né? Por plágio, ela falou que o jogo era um plágio de Street Fighter 2. Em alguns aspectos podemos concordar com ela, mas... Não é em todos, né? Eu não vejo assim esse jogo. Eu vi jogos com mais cara de pau do que esse daqui, né? Ah, bolou. Vamos tentar fazer uma especial reforçada. Bem legal, né? É um voário invertido com um botão aqui, o Z, né? No caso do Saturno, é o Z, o botão de assistência. Acredito que são os quatro botões juntos, né? Apertamos os quatro. Os quatro principais. Se ele sou fraco, sou forte. De fato, sou forte. Como é o padrão do Neo Geo. Esse jogo, ele só teve versão para o Saturno, né? Essa versão, né? O Dinamite, o Carvalho dos Reveios, né? E também para o Neo Geo, né? O Neo Geo CD também teve a versão dele. Mas assim, não teve versões para o... Nossa, essa mulher é muito chata, cara. Ela dá um... Ela dá uma corrida com o quilão. Um golpe completamente absurdo, roubado. Ela passa por dentro até de magia, e aí te agarra. Pô, ela te dá um pilão. Miserável. A coisa que também não chama muita atenção é a música, né? Aquele sonoro do jogo também não é lá essas coisas, né? Mas também não é uma coisa horrorosa, né? Dá para se ouvir, dá para passar. Média 5. Como vocês estão vendo, o negócio é bolar o cara e mandar... Algum golpe mais forte. Aí só que o que acontece? O cara não bola de novo, né? Uma vez que o cara bola, ele não bola mais de uma vez numa mesma luta, né? Só no próximo round. Você tem condição de bolar ele de novo. Tem vantagem e desvantagem nesse negócio, né? Mas... É o sistema desse game aqui. Cada game tem seu próprio sistema, né? Cabe a nós, né? Nos acostumarmos com ele... Ou desistir, né? Ai, miserável. Esse personagem, Sanchei, né? De imitação todinha do... Acho que é do Hawa Jai do Fatal Fury. Ah, do primeiro Fatal Fury, se não me engano, é muito parecido com o Hawa Jai, né? Ah, pegou tudo. Esse golpe é muito roubado dele, cara. Mais um cara arrebentado. Agora é o Rey. Vamos enfrentar o Rey. E é o cenário dele, é um dos mais interessantes, né, cara. Esse Rey aí. Oh, se bolou, não. Eu faço aí, ou a magia do tigre, né? Não vai ter outra situação. Oh, se não consigo. Tem que contar com muita sorte, cara. Mas que eu não vim bater ali, tipo, uma das magias e o cara tá bolado. Caraca, ele me bolou. Ah, ha, ha, ha. Tô brincando com ele, cara. Tem gente que pega de longe, né? De golpes dele. Oh, 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 oh. O motivated não tiver. A versão de Saturn, a gente pode escolher a versão americana, né? Que é o Carnobis Revenge. ou a versão japonesa, jogar com a versão japonesa, para a história dinamite. É só escolhendo a opção lá escrito, onde está escrito Over Seas, é a versão americana, você muda ali tudo. Não só os textos, os diálogos ali, até algumas coisas, alguns detalhezinhos do jogo também mudam também. Ai! Que zerável! Na Gizinha para morrer. Isso! Inclusive acho que se não me engano dá para botar até música remixada, música com qualidade melhor. Bem interessante. Só o que tinha também na versão do Street Fighter Zero, do Saturno e do PlayStation, se não me engano. Ela pode jogar com a versão com as músicas antigas, ou a versão com a música remixada, que é bem melhor. Tem qualidade de CD. Ah! Felinho! Esse daí é tipo Guile, pega os golpes dela. Dá um tigrão na tua cara. Ah! Quase que deu para pegar. Pegou. Pegou! Matou! Oh, o cenário dela muda! Vê que o jogo ele não é feio, como é que eu vou dizer assim. Ele não é lindo, mas também não é feio. Ele é estranho, digamos assim. Ah, miserável! Ah, ela tem esse golpe ali que é tipo um gilete do Guilherme. Tão roubado quanto. Morre! Ah, o melhor golpe contra ele é esse aqui mesmo, não tem jeito. E agora é a hora do cone. Vamos enfrentar o Mizogush. Ah, meu Deus! Vai ficar nisso direto? Bom, o nosso foiro sempre com frateza na testa, né? Ah, não pegou o tempo todo! Nossa! Vou prestar um pouquinho de atenção, o jogo não é de função de função, mas tem que perder atenção aí, tá vendo? Se demora a máquina vem pra cima com tudo, cara. Vamos lá! 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 Oh, 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 oh! Cabeçada e Rory! Muito bom! Tanca muito sangue! Mizoguchi, ganha! Perfeito! Haha! É como lutar comigo mesmo, só que eu sou muito melhor do que você! Hahaha! Os diálogos são uma comédia, cara! E agora é Yung-Mi! Uma das pessoas que eu mais gosto dela. É uma mulher forte. É uma Chun-Li marombada ela. Hahaha! Vê o tamanho da... O tamanho da espermaca da mulher, cara! A espermaca dela é músculo puro, velho! É a Chun-Li marombada essa mulher! Hahaha! Oh, desgraçada! O velho truque da rola dele, Bumble! Ah, maldita! Oh, 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 oh! Esse Rory dele é bom, ele não sai do chão, mas ele... Vai na direção do inimigo, né? Faça pra ele magie tudo isso ali! É invencível contra projéteis! Bem interessante! A espermaca da mulher, cara! Também é só as pernas, mas braço fininho ali! Ele é muito chato, cara! Pode mandar magia no alto também! Gomes ou bush! E o jogo também tem um estilo... Custom Comba aqui também, igual do Garstall, né? Isso é muito interessante, cara! É um jogo bem divertido, cara! Eu recomendo demais, cara! Caso você ainda não conheça a nossa série! E ela me molou, cara! Oh, 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 oh! Giletão na cara! Valeu, Shun Lee cover! Oh! Fazendo pose! Ah, malandro! Pegou tudo, cara! Muito roubada, cara! Caraca, eu não acredito nisso, mano! Caraca, eu me levou... Barada de mano! Tinha que ser, né? Cara, quase que eu perco pra ela, meu louco! É nojenta! Caraca! Não dá pra entender nada do que ele fala, né? Só... Agora é o punch! Matlock! Uma banda de punch muito doida ali atrás! Toma! Toma! Ah, que isso, cara! Ele tem um Sonic Boom igual do Guile! Ah, vai ficar impressionando! Vai ficar impressionando! Vai ficar impressionando! Logo tu! Vai tomar um bungee, garça! Ah, bolou! Bolou, bolou! Majão na bola! Toffe! Otário! Raul Chopu cai na cara! Raul Chopu cai na cara! Parece um nome indígena! Olha! Ele tá bolando! Tá bolando! Só na cara dele! Só na cara dele! Boa! Boa! Ahahahahaha! Ahahahahaha! Hoooo! Matou! Foi fácil, foi fácil! Nossa, a cara do bicho que vai correr. O Mastorius! Esse é o Zangief Cover aqui. É o Cover do Zangief. Nossa! Se não me engano, o ponto fraco dele é nos pés. Tem que ficar dando bando nele. Caraca maluco, puxido muito longe no pilão dele. Não dá nem brincar muito não, maluco. Ficou roubado. Isso aí. Matar logo. Sem brincar, sem brincar. Ó, tá bolando. Pega de longe, cara. Sem brincar dele. Aí, cara. Ah, mentira, cara. Caraca, calculou agora, mano. Calculou bonito, mano. Vai calcular essa daí, otário. Calcula essa daí. Mizoguchi wins! Wins! Muito horrível essa voz desse narrador. Mais fácil que engolir uma murcha. Cara, os diálogos do Mizoguchi são os melhores, cara. E agora acho que é o último personagem, né? Depois vamos pros dois chefes, né? Um jogo bem interessante, porque tem boas animações, gráficos aceitáveis, o load é muito rápido. E a jogabilidade é muito boa, excelente. Um jogo muito divertido, né? Esse jogo ali só demorou muito a sair do Saturn, né? A versão do arcade saiu em 94, essa daqui acho que saiu em 97, 98, 97, né? Essa é um bom tempo depois da do arcade. Ah, maldito! Francês maldito! Ah, nós ganhamos. Ainda quebramos o carro dele ali. Hum, vamos lá. Nossa, posso poder na magia dele. Se não me engano, o pão do fórmula dele também é no pé, cara. Vai ficar dando banda nele. Não vamos conseguir ficar dando banda nele, certamente. Uuuuh! Falta um tiquinho de energia. A máquina, ela gosta de apelar quando tá morrendo. Olha só, maluco, como que ela deu! Caraca, deu um maldito ali, cara. Quase que nem ganha, mano. Semibola, me ganhava. Meus punhos são feitos de ferro, você nunca vai me derrotar. Ele é o Homem de Aço? Vamos lá, agora enfrentar o palhaço. Mas não é o Coringa, é o Clown. Palhaço chamado Clown. Faltou criatividade na hora de fazer o nome dos personagens. Ah, Clown! Boa! Boa! Ah, olha o arremesso dele, mano. Tem que fazer um malabarismo comigo. Caraca, mano! Boa! 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 Parece um cachaceiro falando a voz do Mizogush, cara. O que que é? Boa! Boa! Acabou! Ah, cara, eu não consigo fazer... Tentando fazer um negócio ali é diferente, cara. Tentar fazer um combo, né? Em vez de simplesmente dar horror, ele tenta fazer um combo ali. Não é muito difícil. Porque você arremessa o menino. Caraca, vai ficar só nisso aí? Caraco! Quase que eu perco pro palhaço. E agora é hora de enfrentar o chefão. Quem será o chefão do jogo? E aí eu te pergunto, qual o nome do game? A Geraldo é uma saída de ver se um homem sai da minha vista, seu verme nojento. É então, eu tava falando, quem é o chefão do jogo? Qual o nome do jogo? Carnovis Revenge? Aí, o chefão é o Carnovi. Esse personagem ele tinha até um jogo antigo, cara. Bem antigo por arcade, né? Chamado Carnovi, cara. Onde você jogava com ele. Ele jogava cuspindo fogo nos inimigos. Aí, o dele cuspindo fogo nos inimigos. Vem tá fire. Nada mais original. Impossível você achar alguma coisa mais original dele. Hahahaha. O cara cospe fogo e fala fire. Hahahaha. Não sei se esse Carnovi tem alguma coisa a ver com o folclore russo. É um personagem russo, né? Não sei se ele tem alguma coisa a ver com o folclore russo. Se você souber, diz aí nos comentários também pra gente saber, né? Pra gente poder conhecer um pouco mais da história do Carnovi, né? Conta pra gente aí se você souber e conhecer, né? Se ele é alguma figura histórica, ou do folclore russo, né? Porque tem até o jogo dele, né? Eu não falei, né? O Carnovi, o tigron, os arcades, né? Boa! Toma, segura então o tigre. Tigre do dragão. Tira muito sangue, é muito roubado esse golpe. Tudo bem que condição pra fazer ele, Fica um tempão parado ali, mas... Se o cara tiver bolado é uma covardia. E aí viramos mais. Você ainda continua, hein? Oh! Olha, ele voltou pro Japão, pra terra dele, pra usar fazeres dele de novo. E como de costume, né? Com o final do game, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. E peço também pra vocês não esquecer de dizer, né? Que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o tio John jogando nessa série, tá ok? Aí sim, agradeço a todos que assistiram até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, né? Tchau, tchau pra vocês. E aí